Bom, obrigado, Humberto, a Thaís e também a Tuane, Laura, Carol, que vem trabalhando ardamente para colocar de pé essa proposta. Então, antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite, porque essa aula vai ficar gravada, como toda, então pode ser que alguém possa assistir essa aula 3 horas da manhã, ou de algum momento. Então, queria fazer uma saudação geral a todos, dizer que, bom, eu estou bastante contente que a gente tenha conseguido fazer essa proposta, um pouco ansioso para que ela dê certo da melhor maneira possível, porque, na verdade, é um sonho nosso, do observatório, fazer um curso como esse. A gente sempre pensou na necessidade de fazer um curso, uma disciplina, uma atividade de formação fundada na nossa experiência de pesquisa, nas nossas questões, nas nossas hipóteses, nos nossos resultados de trabalho, mas sempre nós esbarramos nos problemas logísticos de uma rede, que é enorme hoje, e reunir todo mundo em um determinado lugar sempre foi um empecilho para que a gente fizesse uma experiência como essa. Então, essa situação anormal que nós estamos vivendo, gerou, ao mesmo tempo, questões de desconforto, problemas, etc., está gerando também a oportunidade para a gente colocar de pé essa experiência. Então, eu queria também agradecer a todos os pesquisadores do observatório, coordenadores de núcleos que toparam essa empreitada, e está todo mundo mais ou menos nessa posição. Vamos experimentar, fazendo o melhor possível, mas, ao mesmo tempo, admitindo que algumas coisas podem não sair exatamente como nós planejamos, porque é uma experiência nova, nós estamos aprendendo. Como a Tônia gosta de falar, a nossa curva de aprendizagem está se acelerando, desde a experiência das lives, mas fazer um curso é um pouco diferente, tem todo um aspecto pedagógico que a gente tem que aprender, e essa experiência vai ser muito promissora para um futuro, enfim, que a gente possa desenvolver essa atividade com a aprendizagem que a gente vai ter. Bom, eu achei que seria interessante fazer uma aula introdutória a esse curso, que tivesse o papel de dar um panorama geral do nosso trabalho, e, enfim, percorrendo um pouco uma apresentação do próprio observatório, apesar de alguns alunos terem tido já o contato com esse tema, outros não, mas que é importante a gente falar um pouco de onde falamos e por que falamos o que falamos a partir da nossa inserção no mundo da pesquisa sobre o tema da metrópole, e, ao mesmo tempo, tentar também explicar, digamos, uma parte mais conceitual que orienta o nosso trabalho. Então, essa aula vai ser, de um lado, mais conceitual do que analítica e apresentação de resultados, e, ao mesmo tempo, vai ser um sobrevoo em cima desse tema que está colocado aí no título, que nós reconsideramos a metrópole liberal periférica e o tema da ordem urbana. No final, trazer um pouco as questões que embalam esse ciclo atual de pesquisa e que, certamente, vai ter conexão com as intervenções que vão ser feitas pelos colegas, que serão todas elas fundadas no arcabouço teórico, nas hipóteses, nos resultados dos vários projetos de pesquisa que nós temos desenvolvido no último momento. Então, assim, esse é o sentido da nossa aula. E eu, para poder cumprir esse objetivo, achei que a única maneira seria me apoiar numa apresentação. Talvez não seja a melhor forma de fazer aulas desse tipo, online, mas, nesse caso, me pareceu importante me apoiar em ideias, elementos, etc., que seriam melhor explicados, melhor transmitidos a partir da apresentação dessas ideias em slides de PowerPoint. Então, eu vou me servir disso. Então, vou aqui abrir a apresentação. Espero que funcione. editar, não, visualizar, não é isso? A aula cheia. Ok? Alguém pode me dar um feedback se está tudo sendo visto? Está tudo aparecendo, sim. Está perfeito. Está perfeito, beleza. Então, eu queria, num primeiro momento, falar do observatório, mas falar do observatório entendendo, digamos, a longa conjuntura que se abre nos anos 80, que eu venho chamando da longa década de 1980. Vou tentar explicar por que essa ideia, e como o observatório, ele é, de certa maneira, tributário dessa longa conjuntura. Aliás, longa conjuntura que ainda não terminou. Ela está em processo, enfim, de desenvolvimento. Então, explicar o observatório, não apenas, enfim, da sua parte administrativa, organizacional, mas daquilo que fundamenta a nossa concepção de trabalho, enfim, tanto na área de pesquisa, como também nas outras esferas que a gente tem de intervenção, de ação. E, no segundo momento, eu gostaria de apresentar um pouco essa ideia da orde urbana, o que nós entendemos por orde urbana, e tentar, enfim, pensar isso a partir da compreensão da natureza específica, historicamente constituída da nossa metrópole, que eu estou denominando como uma metrópole liberal periférica. Enfim, eu vou apresentar esses conceitos. Certamente não será uma apresentação tão aprofundada, mas nós teremos outras oportunidades de voltar a determinadas questões, determinadas ideias, tanto na nossa discussão que vai se seguir essa aula, mas certamente também nas várias aulas que vão se seguir nesse curso. E, no final, é falar um pouco sobre, enfim, a ideia de que essa orde urbana está em uma certa transição que acelera algumas suas características em função daquilo que a gente vem chamando no nosso universo de reflexão, que é a inflexão ultraliberal que o Brasil passou a viver a partir de 2016 e, sobretudo, a conexão entre a natureza política que essa inflexão expressa com, digamos, a consolidação da dominação rentista financeira do nosso capitalismo. Aqui também seria um pouco breve, apenas enunciando o tema, enfim, as questões que animam a nossa reflexão a respeito dessa ideia. Bom, primeiro ponto, então, a longa década de 80 e observatório das metrópoles, por que falar em longa década de 80? Numa rápida identificação do processo de constituição dessa fase, digamos, mais moderna do nosso capitalismo, é comum se identificar pelo menos três períodos, o período que se constitui entre 1930 e 1953, que expressa aquilo que muitos autores e com um certo consenso entre eles, que é, assim, o modelo de desenvolvimento nacional desenvolvimentista, que se segue a um outro momento que é reconhecido como desenvolvimento associado, dependente, que se inicia na crise desse ciclo, aberto em 53 e que vai até 1980 e de 1980 em diante, aquilo que alguns vêm chamando do desenvolvimento liberal periférico e aqui eu estou me apoiando, bem me apoiando, nas formulações do Reinaldo Gonçalves e do Luiz Filgueiras, que cunharam essa expressão para dar conta das características dessa afirmação do caráter liberal já contido desde o início, mas de certa maneira parcialmente controlado nos momentos anteriores, mas que nessa fase dos anos 80 a natureza liberal do nosso capitalismo se afirma de maneira mais radical e vem se afirmando e periférico na medida em que se trata de um liberalismo submetido às relações de dominação, de dependência, de imperialismo que caracteriza a nossa condição de semiperiferia num determinado momento, mas talvez nesse momento atual uma condição muito mais de periferia, portanto, cujo traço principal é a perda da capacidade de ação própria, de decisão própria interna a respeito do futuro, a respeito das políticas, a respeito da constituição de um projeto nacional do desenvolvimento. Então, utilizo um pouco esse conceito do Reinaldo e do Luiz Figueiras para um pouco pensar esse momento e esse momento portanto se inicia nos anos 80 e vem se afirmando durante esse período. Então, a longa década de 80 eu caracterizaria como um, por um lado, como um momento contraditório, contraditório porque é nesse período da nossa história que há uma reinvenção da política, como um desdobramento da luta contra a ditadura, autoritarismo, e de ebulição e ao mesmo tempo emergência de ideias que a gente poderia caracterizar como constituindo uma proposta de reformismo social. Esse período, essa longa década começa em 78 com as greves do ABC que inaugura uma dinâmica nova na sociedade brasileira e, a meu ver, termina com o golpe de 1916, de 2016, perdão, quando, enfim, essa tentativa de politização e de afirmação de um projeto de reformismo social de certa maneira derrotado politicamente com esse golpe de 16. E o que caracteriza também essa longa década são dois ciclos, dois ciclos em que, no primeiro momento, o debate da sociedade brasileira foi centralizado em torno da problemática da democracia, da redemocratização, a todo um ideal que nasce na sociedade de construção não só de uma democracia formal, uma democracia eleitoral, mas e uma tentativa de um novo tipo de democracia com toda a ideia de, enfim, participação e de constituição de uma nova maneira de representação do poder dos interesses gerais da sociedade. Talvez o que expressa bem esses ideais seja a ideia do orçamento participativo, mas também a ideia dos conselhos populares que constituiriam junto com as instituições da democracia formal mecanismos de democratização da sociedade aprofundando, portanto, o controle da sociedade sobre o poder. Então, tem um primeiro momento onde o tema da democracia é o tema central do debate sobre esse reformismo social, a toda uma busca de inventar novos mecanismos de democratização e um segundo momento em que a questão está centralizada na problemática da desigualdade e a busca de constituição, enfim, de um mecanismo de reforma que pudesse construir uma justiça distributiva na sociedade brasileira. Três eventos são importantes desse longo período, a Constituição de 88, que é o desaguar de todo esse debate da democracia e da desigualdade, o ensaio neoliberal constituído a partir de 93, depois o ensaio neodesenvolvimentista que é inaugurado com a eleição da coalizão que o PT e o lulismo vai representar que tenta fazer um ensaio de neodesenvolvimentismo. Nessa longa década de 80 começa a chegar no ápice de convivência entre a lógica liberal periférica e essa tentativa de um reformismo social inaugurando uma transição primeiro com as paralisações de 2012 e 2014 paralisações robustas que expressam exatamente a luta para implantar esse reformismo, greves que acontecem nesse período. Posteriormente, as jornadas de 2013 que explodem na sociedade brasileira, começam no emprego em função dessa mobilização sindical e operária, vai para a questão urbana e a questão urbana acaba gerando uma conjuntura de contestação política, contestação das formas de representação e acaba isso terminando depois com a desconstrução dessa coalizão produtivista reformista que fundamentou o ensaio neodesenvolvimentista e o golpe parlamentar de 2016 é o ponto crucial de inflexão. Bom, dentro desse cenário que o observatório é criado, três ideias são importantes na criação do observatório, primeiro na conexão com esse clima e esse debate social em torno das ideias reformistas, nós começamos a trabalhar a partir da ideia da reforma urbana e a reforma urbana era um tema muito importante na constituição de 88 ela teve uma acolhida interessante tanto em função da experiência de uma proposta popular de emenda que resultou no artigo que formaliza e estromesa o princípio da reforma urbana, mas pouco a pouco nós começamos a pensar a entender que a cidade era um palco ainda limitado para pensar reforma urbana e com isso nós migramos para uma concepção, para uma ideia de pensar não a cidade mas a metrópole e ao mesmo tempo que caracteriza o observatório é a tentativa de aliar atividade de pesquisa com a formação formação de quadros quadros acadêmicos quadros não acadêmicos e de ação essa é mais ou menos mais ou menos não é a linha de constituição da história da trajetória do observatório vem lá de 1980 então ele começa no Rio de Janeiro por um projeto e vai se constituindo pouco a pouco dentro dessa linha de sair da cidade para a metrópole sempre com esse olhar de pensar o reformismo e ao mesmo tempo se constituir como um grupo que pesquisa que forme e que age que intervém então isso se traduziu em 97 na constituição de um núcleo de excelência que foi um programa do CNPq para incentivar exatamente o grupo de pesquisa que trabalhasse em rede e que trabalhasse com essa vocação de gerar resultados para a ação e em 99 nós nos constituímos em núcleo de excelência 2 com outro programa também do CNPq CNPq e um pool de agências de fomento depois Instituto do Milênio a mesma coisa depois em 2009 nós nos transformamos em Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia também resultando de um programa do CNPq mas com um pool de agências de fomento o CAPS as agências estaduais de fomento e estamos agora nesse segundo ciclo do LCT que vai terminar em 2023 então de certa maneira essa trajetória expressa de um lado a nossa vontade e a nossa experiência que foi levando a gente a se constituir essa rede mas também nós somos filhos direto de uma política de ciência e tecnologia que apoiou fortemente a constituição de experiências novas enfim em todas as áreas não negligenciando a área de ciências sociais então de certa maneira nós somos também filhos filhos dessa política de ciência e tecnologia que lamentavelmente agora está sendo absolutamente destruída então os nossos conceitos básicos que embalam a nossa atuação é por um lado a ideia da pesquisa em rede pesquisa em rede significando uma pesquisa colaborativa e comparativa sempre o que isso é possível a partir da constituição de uma unificação teórica e metodológica que é um acordo que eu chamo de um acordo cognitivo algo muito inédito na nossa área de ciências sociais porque todos nós sabemos que a área de ciências sociais é uma área extremamente dividida do ponto de vista teórico do ponto de vista metodológico e isso faz com que a prática de pesquisa na nossa área sempre enfrente muita dificuldade de fazer um trabalho de pesquisa coletiva cada um tem as suas filiações teóricas e ideológicas todas legítimas marxismo weberianismo individualismo enfim então é sempre muito complicado pensar pesquisa coletiva da nossa área e eu acho que uma das grandes conquistas que o observatório tem é exatamente apesar dessa pluralidade de concepções teóricas e metodológicas intrínsecas ao nosso como campo de ciências sociais aplicadas a gente constituiu um campo de acordo cognitivo bastante importante que vem unificando o nosso trabalho e ao mesmo tempo esse conceito quer dizer a ideia de protagonismo e essa ideia de protagonismo hoje ela está muito embalada por dois conceitos que orientam a nossa maneira de pensar o que é o protagonismo e por que o protagonismo que é o que está aqui denominado como utopismo ou topística e a teoria crítica eu vou rapidamente apresentar o que são esses dois conceitos para explicar um pouco como nós entendemos o nosso papel como um grupo que além de fazer pesquisa se propõe a desenvolver ações de protagonismo a utopística é um conceito elaborado pelo Immanuel Wallenstein esse pequeno livro extremamente interessante no qual ele faz uma reflexão na verdade sobre a grande crise do capitalismo e como nós vivemos um momento histórico de bifurcação bifurcação histórica e civilizacional em função desse momento crucial da história pelo menos do capitalismo ocidental da modernidade ocidental ele formou a ideia de que o compromisso intelectual deve se orientar por aquilo que ele chama de utopística que ele enuncia dessa maneira a conexão entre ciência ética e política e que tem a ver com a produção de conhecimento que mobiliza simultaneamente a ciência e a busca da verdade objetiva a ética e o compromisso do conhecimento com as ideias de promoção do bem e da ação política traduzida no uso do conhecimento para a realização terrestre dos nossos objetivos e não do plano da utopia e ele faz aqui uma discussão sobre a diferença dessa concepção com a concepção clássica da utopia na medida em que se trata de ter um cenário projetado que expressa os nossos ideais de bem enfim do belo também mas não abrindo mão da ação racional e a ação racional depende muito do conhecimento do conhecimento objetivamente racionalmente produzido então se trata de tentar uma prática intelectual que busca a verdade que busca portanto o conhecimento passivo de ser demonstrado não apenas o conhecimento fundado numa narrativa axiológica mas ao mesmo tempo não abrindo mão dessa axiologia na medida que esse conhecimento deve se orientar pela busca do bem um bem que é alcançado por uma ação de produção de conhecimento axiologicamente orientado sustentabilidade justiça meio ambiente todos esses elementos todos esses sistemas que são na verdade escolhas axiológicas que a gente tem que admitir como algo importante na nossa prática acadêmica e ao mesmo tempo não descurar não minimizar a necessidade de pensar também o fazer ou seja o conhecimento objetivo demonstrado orientado axiologicamente mas também comprometido com a sua praticidade com a sua capacidade se tornar ação prática e a teoria urbana crítica que é inspirada aqui nos trabalhos do Ney Brenner que nós temos tido um contato com ele que hoje também orienta o nosso trabalho que é a ideia de uma teoria urbana crítica que ele enuncia dessa maneira quer dizer é uma teoria na medida que seria uma teoria fundada numa formulação epistemologicamente e filosoficamente consistente e por formas de argumentações indutivas e dedutivas e análises históricas mas ao mesmo tempo uma teoria que tem que ser reflexiva uma teoria que critica e rejeita qualquer ponto de partida transcendental positivista metafísico que não seja histórico e contextual e se coloca como uma preocupação intrínseca dos processos antagônicos e conflitos que emergem numa determinada formação histórica e ao mesmo tempo uma teoria que não abre mão da crítica da razão instrumental que se trata de aplicar a teoria a prática de articular essas duas dimensões não pensar a teoria desassociada dos compromissos práticos uma posição portanto dialética prática que informa o trabalho teórico mesmo quando o trabalho permanece no nível abstrato não se trata de abrir mão desse compromisso do conhecimento abstrato mas ao mesmo tempo um compromisso que tenha um compromisso também com a sua prática ao mesmo tempo uma crítica à modernidade capitalista que se trata de pensar as possibilidades de emancipação humana e as superações das expressões e explorações sistêmicas que estão presentes nessa modernização capitalista e além disso enfrentar o desafio de articular o urbano no campo da teoria crítica na medida em que dada a nossa condição histórica essa é uma proposição extremamente importante para a formulação do lei Brenner nós estaríamos vivendo aceleradamente a condição de uma urbanização planetária já antecipada pelo Lefebvre então se trata de trazer digamos a teoria crítica formulada no campo das ciências sociais como um todo mas para pensar essa realidade de uma urbanização planetária e por último a ideia da prática de um urbanismo democrático um urbanismo socialmente justo sustentável sendo necessário buscar as possibilidades emancipatórias através desse urbanismo democrático no campo da prática então em síntese essas ideias todas se traduzem num modelo de organização do observatório que os traços são a atividade de produção de conhecimento e formação qualificada não abrimos mão desse compromisso ao mesmo tempo a utilização desse conhecimento para a formação acadêmica aqui nós estamos numa atividade que pretende realizar esse objetivo mas também a formação de atores da política urbana de forma que os atores possam também agir de uma maneira racionalmente orientada ao mesmo tempo a utilização desse conhecimento para exercer um protagonismo nas esferas públicas existentes sobre o termo urbano a nível local a nível regional estadual a nível nacional federal uma prática muito importante de difusão científica que nós realizamos sobretudo para tematizar essa problemática metropolitana e ao mesmo tempo uma prática também de transferência de resultados para governos e entidades da sociedade fazemos isso através de várias atividades agora não seria o caso de escrevê-las mas enfim no nosso site nós temos aí uma descrição do que fazemos eu chamaria atenção aí para os menos afeitos a nossa experiência o que realizamos como instrumento ferramenta desses objetivos através do boletim semanal que é uma atividade extremamente valiosa para nós que de certa maneira atravessa um pouco essas questões esses objetivos nossos então esse é o observatório nós estamos organizados hoje em 16 núcleos que estão aqui arrolados eu costumo sempre dizer que esse gigantismo essa complexidade da rede não foi um projeto construído originalmente isso resultou simplesmente da nossa própria ação nossa própria experiência nós não tínhamos uma ideia de formar uma rede com essa amplitude e essa complexidade mas enfim ela resultou do engajamento que vários grupos de pesquisa vários programas de pós-graduação foram enfim se associando ao projeto inicial e hoje temos essa configuração em cada um desses núcleos nós temos aí um conjunto de pesquisadores que integram programas de pós-graduação em várias áreas que fazem parte do campo interdisciplinado planejamento urbano regional e alguns núcleos também associando atores da política pública atores da sociedade ONG movimentos sociais etc bom vamos então passar agora para o segundo ponto que é um ponto mais conceitual assim da ordem urbana na metrópole liberal periférica o ponto de partida nosso é essa experiência que nós tivemos que foi realizada quatro anos atrás concretizada quatro anos atrás que foi uma leitura que fizemos da digamos trajetória da evolução da ordem urbana nessas metrópoles e fizemos um trabalho não só de análise de longa duração de 1980 a 2010 aqui a data de 2010 é apenas uma referência ao fato de usarmos de maneira muito central os dados do censo mas digamos a periodização analisada vai além de 2010 e usando um modelo único de análise empírica e que a gente tentou descrover essa ordem urbana e também analisar como ela se transforma como ela se mantém nesse período que atravessa exatamente aquilo que nós pelo menos nesse momento aqui identificamos que é o período da afirmação desse modelo liberal periférico não é o caso aqui também de entrar no detalhe mas eu queria só com esse slide dizer que o que nós estamos fazendo agora tem a ver com os elementos fundamentais e algumas conclusões que resultam dessa análise que foi feita em função da leitura que nós começamos a ter a respeito do que acontece a partir de 2016 que eu vou tratar ainda aqui de maneira rápida no último tópico aqui da nossa aula é um conceito básico de ordem urbana que eu acho que é importante falar sobre isso não é apenas um nome não é apenas um título mas se trata da ideia de um conceito que nós constituímos para dar conta de uma maneira de pensar a metrópole a partir da compreensão de como se estabelece uma articulação entre o padrão de desenvolvimento do capitalismo brasileiro e a constituição da realidade socioterritorial das metrópoles brasileiras em várias escalas caracterizada por uma desigualdade mas uma desigualdade combinada uma desigualdade combinada que quer dizer uma desigualdade que tem mecanismos intrínsecos de retroalimentação dessa desigualdade nós exploramos isso em vários trabalhos empíricos de como essas desigualdades no território são constituídas por mecanismos macro mas também por mecanismos meso que estão na escala de cada metrópole que acaba constituindo uma dinâmica da sua própria retroalimentação desenvolvemos isso em vários temas mas o ponto básico aqui da nossa discussão é um pouco apresentar para vocês qual é o fundamento dessa ideia de uma ordem urbana o primeiro então é essa ideia de que nós não podemos olhar a metrópole isoladamente temos que olhar a metrópole vendo como a metrópole se relaciona com as características do capitalismo brasileiro e se relaciona duplamente não apenas como consequência das características desse capitalismo mas ao mesmo tempo como um mecanismo que sustenta esse capitalismo então digamos a metrópole e as suas várias dimensões que constituem a ordem urbana resultam dessa natureza das suas características do capitalismo brasileiro entendido como padrão brasileiro de desenvolvimento mas ela também ela realiza uma função de sustentação desse capitalismo ou pelo menos vem realizando uma função de sustentação desse capitalismo então a ideia de padrão de desenvolvimento implica em pensar o capitalismo não apenas como modo de produção modo de circulação modo de consumo mas também como uma realidade econômico social e política que tem um dos elementos centrais pensar como esse capitalismo resulta também de uma estrutura de uma dinâmica de um bloco de poder então essa ideia de padrão tem a ver com essa leitura da necessidade de pensar não apenas o capitalismo como modo de produção circulação distribuição e consumo mas como uma realidade sociopolítica que tem a ver com a nossa historicidade então as dimensões portanto da ordem urbana na busca dessa conexão que orientam o nosso trabalho são essas que estão aqui pensar a organização social do território os padrões a evolução as dinâmicas dessa organização onde o tema da segregação tem um papel importantíssimo e as suas conexões com as desigualdades mas se trata também de pensar a economia política da urbanização ou seja como na escala da metrópole se constituem também blocos de poder que se conectam com as exigências da manutenção do bloco de poder do padrão brasileiro de desenvolvimento capitalista se trata também de pensar as características do regime de bem-estar social que se constitui na evolução do desenvolvimento da realidade metropolitana ou seja como essa realidade é marcada por um modo de reprodução ou um regime de reprodução social específico e se trata também de pensar o que eu chamaria da matriz sociocultural que são o conjunto de valores que orientam as relações entre os grupos sociais e as classes sociais da realidade metropolitana brasileira como essa matriz a partir dessa característica dos valores que a constitui de certa maneira sustenta naturalizando os padrões de desigualdade e de segregação existente na metrópole através de uma prática social de sociabilidade que está legitimada por uma matriz cultural que é compartilhada por todos como por exemplo o fato da gente ter a nossa realidade favela como uma categoria de designação de um território de um grupo social que a muitos de nós aparece como inaceitável na verdade tem uma legitimidade num certo conjunto de valores que conformam a nossa matriz sociocultural nessa exposição aqui é impossível percorrer todas essas dimensões da ordem urbana mas por questão de tempo então eu vou me ater na verdade ao ponto um e dois que me parece mais passivo de ser aqui explorado mas enfim esse conceito de ordem urbana pensar a sua materialidade é pensar como esse território se organiza como essa organização tem a ver com uma certa maneira de gestão do território que resulta daquilo que a gente pode considerar a economia política da metrôdola da urbanização um determinado regime de bem-estar social na medida que isso define as formas e os princípios da reprodução social na metrôdola e como uma matriz cultural legitima tudo isso constituindo um conjunto de valores compartilhados que orienta as formas de interação não só entre os grupos e classe social mas entre as instituições e os grupos sociais como também as instituições e eu estou falando instituições aqui no sentido amplo que vai que vai enfim das políticas públicas portanto do estado do governo mas passa pela escola passa pela polícia passa por várias instituições que estão presentes na realidade urbana na realidade metropolitana e que estabelece princípios de ação de relacionamento legitimado por essa matriz mas isso não é possível nesse momento entrar agora numa exposição ficaria para outra vez então essas duas dimensões da ordem urbana que eu estou aqui destacando que é a organização do território e a economia política da urbanização pode ser entendida novamente retomando essa ideia de pensar a relação entre metropa e capitalismo mas por essa raiz de entender o capitalismo na sua historicidade através desse conceito de padrão de desenvolvimento que tem hoje uma consonância uma relação bastante interessante com uma vertente atual da discussão do capitalismo que é reconhecida denominada como a teoria da variegação do capitalismo que exatamente propõe a necessidade de tendo como referência a matriz marxista do entendimento do capitalismo mas entender digamos como isso se materializa historicamente em cada realidade em cada momento em função da realidade social política dos estados e aqui então trago uma definição do que seria portanto esse padrão se trata de pensar os atributos econômicos sociais e políticos que estrutura e condiciona e delimita a dinâmica do processo de acumulação do capital e as relações econômicas sociais a eles subsacente existente num determinado estado nacional durante um certo período então é uma maneira de pensar o capitalismo que tenta capturar essa historicidade isso está informando a nossa maneira de pensar a relação de capitalismo e metrópole através desse conceito de ordem urbana e no nosso caso isso está materializado sobretudo em função daquela segunda dimensão da ordem urbana na tentativa de entender a articulação que o capital e o estado na organização do território metropolitano e essa articulação tentando pensar na sua dimensão econômica na sua dimensão política e de como ela expressa a nível local a constituição de arranjos e blocos de poder que lidera e hegemoniza a economia política da metrópole na dimensão econômica se trata de pensar como a realidade territorial da metrópole brasileira cumpriu o papel de ser o sustentáculo daquilo que Lúcio Kovarek chamou de espoliação urbana que permitiu uma expansão do nosso capitalismo com uma supra-exploração da força de trabalho retirando do valor dessa força de trabalho os custos urbanos inerentes à vida coletiva na cidade então esse conceito traz para a gente o entendimento da dimensão econômica dessa então eu estava explicando então que esse gráfico esse esquema aqui tenta sintetizar essa ideia de pensar a ordem urbana na sua articulação com o padrão do desenvolvimento capitalista brasileiro entendendo o padrão daquela maneira como eu enunciei com base no texto do Filgueiras que também é a maneira como o Reinaldo Gonçalves pensa então eu estava explicando que tem duas dimensões a dimensão econômica e a dimensão política a dimensão política se trata de como a política urbana no sentido amplo da palavra política urbana não apenas daquela que é denominada política urbana mas aquelas ações do poder com relação ao manejo do território como o território é manejado ele cumpriu esse papel acho que agora ficou esquisito aí o Roberto por um lado o manejo com base na lógica da fronteira a fronteira que serve tanto que na verdade a ideia da fronteira é uma maneira de manejar o território para administrar o conflito social não deixando o conflito se enunciar e enunciar politicamente isso tanto valendo para o capital quanto para o trabalho em determinados momentos abrindo o território para a expansão do capital e outro momento abrindo o território para a reprodução social nas condições da expoliação urbana um dos traços pelo lado do trabalho exatamente a natureza irregular ilegal do acesso ao território das camadas populares fato tolerado pelo poder exatamente como mecanismo de acionando a lógica da fronteira está sempre anulando a possibilidade do conflito se enunciar como conflito social e ao mesmo tempo da dimensão política na medida que a ordem urbana foi constituída para também fazer uma articulação concretizar uma dimensão do bloco do poder que foi aliança entre o capital industrial associado ao capital internacional que se acelera no pós-nacional desenvolvimentismo então a nossa economia é associada e hegemonizada pela pelas grandes empresas representantes do capital internacional que vem para cá e isso desloca uma parte do capital local de circuitos que antes vieram circuitos próprios desse capital então para harmonizar esse bloco de poder se constitui aquilo que o Lessa Carlos Lessa e a Sulamins daí chamaram de Sagrada Aliança que foi estabelecer órbitas de acumulação distintas entre o segmento internacionalizado e o segmento local e ao mesmo tempo mecanismos de garantia de lucratividade rentabilidade mais ou menos equivalente entre essas duas órbitas as duas cláusulas da chamada Sagrada Aliança então isso faz com que a nossa ordem urbana no ponto de vista da economia política fosse protagonizado pela presença do capital mercantil no poder constituindo aquilo que eu pelo menos venho chamando da acumulação urbana existente e protegido pelo Estado seja através de intervenção seja através de não intervenção mas garantindo portanto uma rentabilidade essas frações deslocadas pelo capital industrial associado quem são esses circuitos esses segmentos é o segmento da obras públicas o segmento do capital imobiliário o segmento daquilo que a gente poderia chamar grosso modo do capital fundiário e o capital de concessionário então a nossa política urbana também atendeu essa necessidade de sustentar o bloco de poder a nível nacional deixando a cidade como locus privilegiado da ação desse capital mercantil que constituiu os serviços urbanos constituiu as expansões periféricas ao mesmo tempo que constituiu os circuitos de acumulação dos serviços concedidos dos serviços urbanos concedidos isso tudo marca portanto a economia política da urbanização que constitui uma das dimensões dessa ordem urbana e do ponto de vista da relação capital trabalho se trata de manejar o território como um instrumento de anulação das possibilidades de confronto de conflito capital trabalho sempre através desse expediente de fechar fronteira abrir fronteira fechar fronteira para o trabalho abrir fronteira para o trabalho abrir fronteira para o capital para desafogar determinados momentos de necessidade de expansão da acumulação do capital local então essa é a articulação que se constituiu e que explica uma das características da nossa ordem urbana da metrópole Humberto por favor o outro Humberto então como isso se desenvolveu como isso se materializou agora no caso da da digamos da outra dimensão que é a dimensão da 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 conexão entre essa economia política e a organização social do território então essa ordem urbana desigual combinada se expressaria por essas ideias que seria a expressão urbana do pacto de nominação que sustentou politicamente o padrão brasileiro de desenvolvimento capitalista depois a expressão urbana da estrutura social dualizada que caracteriza esse padrão dualizada no sentido mais social político do que de estrutura social propriamente dita onde você tem uma coesão das altas classes médias profissionais ao mesmo tempo que é a fragmentação do mundo do trabalho e isso vai ter uma expressão territorial naquilo que nós vemos chamando como uma das características da organização do território metropolitano que é a autosegregação das camadas superiores essa autosegregação expressa a necessidade da coesão dessas altas classes médias ao mesmo tempo é a consequência do seu poder gravitacional desproporcional na estrutura social frente ao mundo do trabalho fragmentado e ao mesmo tempo o território popular também expressa essa fragmentação do ponto de vista social político na constituição desses locos todos diferenciados pelo menos na imaginação social que pensa e diferencia periferia de loteamento conjunto habitacional de favela favela central de outra favela periférica então digamos essa lógica territorial e ao mesmo tempo os significados desses territórios constituindo eles expressam e sustentam também essa fragmentação do mundo do trabalho como consequência exatamente do manejo do território por essa lógica da fronteira portanto a expressão urbana do poder de segregação das altas classes médias que tem o poder de definir os modelos que são hegemônicos inclusive de políticas urbanas e é depois da expressão urbana do modelo híbrido de reprodução social onde você tem de um lado lógicas espacialmente constituídas onde o mercado é que dita a maneira como o território é apropriado a maneira como ele é desenvolvido como ele se expande um welfare seletivo que se constituiu nesse período um welfare que só e compreende as classes profissionais as altas classes médias profissionais e parte do trabalho que ele o trabalho formalizado o trabalho sindicalizado e o lésser-ferro estatal como lógica de política que sustenta esse modelo híbrido de reprodução social bom então o modelo dessa lógica territorial é um modelo de segregação que vem imperando na realidade metropolitana e constituindo-se portanto numa das dimensões dessa ordem urbana que é de um lado que nós temos chamado de autosegregação das classes médias profissionais sobretudo profissionais sobretudo constituída no momento anterior das grandes empresas do estado que se desenvolve das profissões que se desenvolve no período anterior associado nesse modelo é um modelo que se organiza pela distância social e proximidade territorial que tem a ver muito com a presença das favelas nos espaços urbanos em proximidade com os espaços das classes médias superiores autosegregadas e ao mesmo tempo uma outra gramática digamos assim que é a gramática socioterritorial que associa a distância social à distância territorial então o que caracteriza ou que vinha caracterizando essa dimensão territorial da ordem urbana brasileira é portanto os enclaves das altas classes médias ao mesmo tempo que a constituição de bolsões territoriais das classes populares fragmentadas convivendo na ordem urbana numa lógica de distância social e proximidade territorial distância social significando um modo de sociabilidade onde a hierarquia e a distinção organiza essas interações e ao mesmo tempo uma outra gramática que é a gramática da distância social com distância territorial que está expresso sobretudo na existência das grandes periferias metropolitanas Laura por favor o próximo bom aqui nós temos rapidamente uma mini evidência desse desse fato aqui no primeiro gráfico nós temos esse gráfico aqui ele está colocando os dois as metrópoles no eixo de concentração das concentração territorial das camadas populares medida essa concentração pelo índice de dissimilaridade que está aqui no vertical e no horizontal também o índice de dissimilaridade mas da alta classe média vocês podem perceber aqui que o índice de dissimilaridade expressando esse processo esse fenômeno da autosegregação ele é muito mais forte quando nós olhamos o eixo horizontal em quase todas as metrópoles então isso significando que o que caracteriza mais é a concentração em espaços homogêneos da alta classe média e ao mesmo tempo uma distribuição um pouco mais difusa das classes populares pelo território então os índices de dissimilaridade em quase todas as metrópoles das altas classes médias são maiores que o índice de dissimilaridade das classes populares isso também se revela com relação a comparação entre classes médias superiores e os operários o que também é interessante aqui a diferença não é tão grande porque dada a natureza da posição de trabalho e a relação entre trabalho e residência que caracteriza o mundo operário o mundo operário tende a se localizar em espaços mais homogêneos mais próximos dos lugares de trabalho mas mesmo comparando os operários com essas características com as altas classes médias nós também percebemos o mesmo fenômeno dos índices de dissimilaridade das altas classes médias ser bastante superiores aos dos operários em quase todas as metrópoles você poderia explicar porque não está entendendo quais são a compreensão dos seixos x e y que os seixos evidenciam todos os dois eixos estão sendo representando os índices de dissimilaridade calculado para cada um dos segmentos que estão sendo comparados em cada uma das metrópoles então nós temos um índice de dissimilaridade das altas classes médias na horizontal e um índice de dissimilaridade das classes populares na vertical e aqui no gráfico de baixos operários o índice de dissimilaridade é um índice que mede o grau de concentração territorial de um determinado grupo social geralmente na história dos estudos de segregação são utilizados mas para analisar digamos a relação entre negros e brancos nos Estados Unidos aqui nós fizemos uma invenção é uma invenção que se deve muito ao trabalho do Jussiano Rodrigues que calculou os índices de dissimilaridade comparando pares para o segmento das altas classes médias e o segmento das classes populares digamos englobada nesse conjunto e depois os operários também então é isso o índice de dissimilaridade mede isso quanto maior esse índice mais você tem espaços homogêneos se for uma comparação por raça brancos ou negros se for uma comparação de classe social a classe social quanto mais perto de um você tem uma realidade de constituição de espaços mais homogêneos mas homogeneamente ocupado pelo segmento social que está sendo comparado e quanto menor você tem maior mistura daquele grupo social com outros grupos sociais no caso aqui são classes sociais então é isso que esse índice expressa médio e aqui nós fizemos essa comparação usando a segmentação de classe social Laura bom e esse outro realmente aqui não está bom essa maneira de exibir porque está cortando ótimo aqui é uma representação da distribuição dos setores censitários de favela vis-à-vis aos setores censitários não favela nas metrópoles você tem no eixo vertical a população em número e no eixo horizontal a distância em relação ao ponto gravitacional central da metrópole então quanto mais deslocado para a direita no eixo horizontal mais distante desse núcleo desse ponto central do território e bom quanto mais alto cada uma dessas enfim losangos aqui essas barras maior a concentração então o azul são os índices a representação de todos os setores e o vermelho os setores de favela aqui nós estamos representando apenas uma ilustração dessa gramática que eu estava aqui falando sobre que caracteriza o nosso modelo de segregação que é essa distância social com proximidade territorial então no caso aqui o lugar da favela na região metropolitana do Rio de Janeiro vocês veem que o vermelho está próximo do centro e vai se diminuindo conforme vai para a periferia Laura outro por favor aqui é São Paulo mesma coisa então o lugar da favela nesse caso está muito próximo das áreas centrais e no outro é Belo Horizonte que também repete então isso aqui o valor desses dois elementos empíricos é ilustrativo nós temos uma enorme quantidade de trabalhos um pouco mais desenvolvidos empiricamente que colocam em evidência esses dois atributos as duas características do modelo de organização socioterritorial das metrópoles brasileiras vamos adiante bom então isso que foi materializado na nossa quer dizer isso que eu quero dizer essas dimensões da ordem urbana foram foram analisadas de maneira comparativa no período anterior resultando nesses livros isso é o nosso ponto de partida do trabalho que nós estamos fazendo agora adiante bom essa é ordem urbana constituída nesse período da longa década de 80 com as características que ela tem e a nossa questão a nossa hipótese que nós estamos vivendo um momento de inflexão no padrão de desenvolvimento do capitalismo brasileiro inflexão que quer dizer não ruptura inflexão que quer dizer acentuar determinadas lógicas características que já integravam esse padrão e que conviviam e que conviviam com outras lógicas com outras dinâmicas em disputa e que essa dualidade ou essa lógica conflituosa tiveram um papel importante na constituição da ordem urbana da metrópole brasileira e a nossa hipótese que a partir de um determinado momento que significa digamos talvez o fim da longa década de 80 nós estamos vivendo uma inflexão desse padrão que não significa repito uma ruptura do padrão mas uma predominância de uma determinada lógica de um determinado segmento de bloco de poder que já convivia anteriormente com outras lógicas e outros segmentos de bloco de poder então isso certamente terá consequências já está tendo consequências nas características na dinâmica da ordem urbana metropolitana por favor adiante Laura então o que nós estamos vivendo então é uma espécie de um ajuste histórico espacial do padrão brasileiro de desenvolvimento capitalista nesse sentido de digamos uma purificação da sua lógica liberal periférica essa aqui talvez seja a expressão adequada para dar conta dessa ideia da inflexão que enfim vinha vivendo convivendo essas lógicas às vezes até contraditórias em função dos arranjos históricos que internamente foram sendo constituídos dessas dinâmicas que resultam da neoliberalização que é um fenômeno global do capitalismo a globalização e mais recentemente a financiarização então essas são dinâmicas de transformação do capitalismo no sentido global mas que aterrissaram aqui sob condições históricas específicas que permitiu que essas lógicas expressas nessas ideias da neoliberalização da globalização e da financiarização pudessem conviver de maneira conflituosa às vezes se acomodando às vezes conflitando com outras dinâmicas outras lógicas muito presentes nas composições de bloco de poder que se constituíram de 93 para cá então nós estaremos vivendo agora um momento de purificação purificação desse padrão no sentido de uma hegemonia de uma dominância dessa lógica não apenas liberal mas ultra liberal e aí também tem um tema em discussão que a gente poderia ter porque nós chamamos de ultra liberal e não apenas liberal mas isso acho que até a imprensa hoje nos ajuda porque a imprensa tem falado do anacronismo do bloco de poder que representa esses interesses liberais no Brasil hoje que na verdade proclama determinados objetivos que até os liberais hoje estão revendo então nós temos um pouco um certo anacronismo até dessa dimensão liberal presente então é uma inflexão que tem a ver com essa predominância da dimensão liberal radicalizada por um projeto ultra liberal e ao mesmo tempo que a lógica que estava presente que convivia e confronto com a lógica enfim de uma economia voltada também para um projeto de desenvolvimento industrial passa a ter predominância que é essa lógica rentista financeira mais um slide por favor Laura eu estou terminando então essa transição tem a ver com aquilo que foi digamos a armadura institucional e os arranjos políticos construídos no período neoliberal de 93 2003 que conviveu no experimento neodesenvolvimentista com outros arranjos e com outros blocos de poder coisa bastante clara para a gente se a gente ver quem que comandava o segmento econômico do Estado durante esse período mais recente e quem comandava as políticas sociais as políticas que se pretendiam desenvolvimentistas Meirelles de um lado e o pessoal mais reformista tentando implementar a Bolsa Família projeto de educação seguridade social etc etc então isso resultou naquilo que o André Singer a convivência dessas duas lógicas desses dois segmentos desses dois blocos de poder no reformismo fraco enfraquecendo todo o ideário reformista social constituído lá no início da longa década de 80 de qualquer maneira mesmo com esse reformismo fraco em função até daquilo que eu falei logo no início o confronto capital-trabalho se acirrou e depois a contestação política acabou resultando na constituição de um projeto de eliminação dessa contradição que resultou nesse golpe parlamentar de 16 que implanta esse ideário anacrônico ultraliberal a eleição do Bolsonaro que é uma outra vertente dessa história que está muito bem capturada como ideia esse conceito do Marcos Novo de revolução conservadora essa lógica conservação concepção conservadora no costume o ultraliberalismo na economia e a dominação finalmente da lógica rentista financeira organizando a nossa economia Laura mais um slide eu estou terminando então essa lógica rentista significa que nós passamos a ficar submetidos a uma nova dinâmica que está presente no capitalismo como um todo que vem sendo entendido através desse conceito da financiarização cuja característica principal é essa ideia de que nós temos hoje um capitalismo cujas relações de propriedade são mais fundamentais na constituição das bases de rentabilização dos grandes capitais sobretudo do que as relações de produção isso que expressa de maneira sintética essa ideia de uma lógica sobre a diminância rentista financeira são a lógica das propriedades dos bens intangíveis das marcas a propriedade do saber a propriedade do dinheiro e a propriedade da terra e da terra urbana isso comandando digamos a lógica da acumulação em relação ao momento anterior onde a lógica de acumulação estava comandada pelas relações de produção sem entrar muito na discussão isso será objeto de uma exposição mais detalhada na aula que vou dar mais na frente hoje o capital constitui a marca e depois abre uma franchise e a franchise é que vai explorar o trabalho o capital vive da renda da utilização da propriedade garantida pelo poder econômico e pelo poder institucional das políticas de proteção das propriedades intelectuais e industriais hoje o saber para organizar um aplicativo permite você acumular sem estar na produção o que está expresso aí no que essa lógica da uberização do trabalho onde o próprio trabalhador se autoexplora e até investe para poder sobreviver e o capital fica apenas recebendo a renda da utilização dessa tecnologia que decorre da propriedade de um determinado saber bom eu não vou entrar em muito detalhe isso apenas para digamos dar um sentido um pouco mais concreto essa ideia de uma lógica financeira rentista passando a dominar Laura mas acho que é o penúltimo bom isso aqui é um gráfico que mostra bem a expressão digamos feminológica da dominância dessa lógica financeira no mundo esse gráfico aqui a linha vermelha mostra a expansão da riqueza real seria a riqueza produtiva no sentido clássico da palavra onde tem trabalho etc e a linha azul mostra a expansão da valorização da riqueza fictícia nas suas várias modalidades vocês veem que há um descolamento bastante acentuado entre a dinâmica da acumulação do capital fictício das formas das várias formas do capital fictício em relação a acumulação ainda organizada pelo capital real o capital produtivo apenas como uma ilustração penúltimo slide por favor e no nosso caso aqui isso caracterizando e digamos especificando essa lógica liberal periférica se constitui a partir da transformação do Brasil numa plataforma internacional de circulação desse capital rentista o que tem a ver com nosso endividamento o que tem a ver com as formas como nós manejamos a taxa de juros o que tem a ver com a abertura do capital das fronteiras brasileiras para a entrada do capital volátil sem nenhuma restrição entre os outros países inclusive da América Latina o Brasil foi o que mais avançou nessa lógica de aprofundamento na nossa dependência a esse capital financeiro global até o Chile que é liberal colocou algumas travas para a entrada e saída mas enfim é uma uma submissão uma nova forma de dependência do nosso capitalismo na medida que as políticas que vinham sendo adotadas e aceleradas após 2016 vão na linha de transformar o Brasil numa plataforma de valorização desse capital financeiro global especulativo agora mesmo nós estamos vivendo um momento de ter essa taxa apesar da pandemia a nossa bolsa de valores deu um suspiro recuperou a perda e bastou uma incerteza sobre um futuro mais imediato capital já está indo embora nossa bolsa de valores está caindo agora de maneira acentuada isso é resultado de uma lógica que já estava presente mas sobretudo das decisões que foram sendo tomadas a favor de uma busca de integração do Brasil a esse capitalismo financeiro rentista por diversas razões políticas e econômicas então nós estamos submetidos portanto a um capital financeiro rentista que está se alimentando dos juros das dívidas pública e privada os juros dos ativos de crédito dividendos etc numa mobilidade assim sem travas de entrada e saída aproveitando os momentos mais ou menos favoráveis para capturar essas formas de renda e sair rapidamente consequência disso entre elas não vou aqui discutir profundar é a tremenda desindustrialização da economia brasileira o que não quer dizer que a indústria desapareceu mas a indústria deixou de ser um sistema socioprodutivo articulador da economia isso tem grande importância para a gente pensar as consequências sobre a horta urbana Laura bom isso aqui rapidamente significa que nós poderíamos estar aproveitando um momento extremamente favorável da transição demográfica que finalmente gerou uma diminuição extraordinária da pressão do crescimento populacional nas metrópoles que caracterizou o momento de formação dessa ordem urbana para uma política de universalização de serviços enfim de planejamento na verdade nós estamos cada vez mais e essa é a hipótese com a qual nós estamos trabalhando no momento em que essa vantagem que nós teríamos está sendo substituída por um enfim uma lógica que é a fazer o ajuste espaço temporal da sociedade brasileira e das formas de intervenção do Estado a essa dinâmica da dependência do nosso capitalismo aos interesses e a lógica de acumulação desse capitalismo financeiro rentista então uma das hipóteses com as quais nós estamos trabalhando é que essa ordem urbana em várias dimensões e da escala da realidade urbana metropolitana brasileira vem vivendo um ajuste no sentido de fazer uma sintonia das dinâmicas das formas de intervenção às necessidades desse novo ciclo da acumulação capitalista e por último queria só deixar como por favor Laura essa é a grande pergunta nossa quais são os novos nexos entre urbano constituído e pensado por nós através do conceito de horta urbana e o padrão de desenvolvimento ultraliberal sobre a dominância financeira rentista isso organiza a nossa maneira de pensar nos vários projetos essa é a grande questão nossa nesse ciclo de pesquisa que nós estamos realizando e para terminar mesmo Laura apenas como uma ilustração tem aqui uma uma citação que eu gostaria de ler que é uma citação de um técnico um CEO francês com o van um CEO global do City Transaction Service do City Bank que comanda uma área responsável pelas transações internacionais de grande vulto pelos investimentos globais de médias e grandes empresas então é um gestor de gestor de fundos operando diariamente 3 milhões de dólares e tendo 12,8 trilhões de ativos sob custódia ele nos diz por favor Laura trabalhamos com três mega tendências em que estamos investindo a primeira é a globalização a segunda é passar de processos manuais para digitais e a terceira é o movimento do campo para grandes centros urbanos hoje 50% da população global mora em cidades e acreditamos que nos próximos 25 anos esse número chegará a ser 70 a 75% essas tendências estarão centralmente em um milhão dos principais centros aqui deve ter algum erro aqui de número centros urbanos do mundo e de lá sairá 85% do crescimento da riqueza mais adiante por favor então o nosso foco no futuro será muito mais nas 150 principais cidades ao redor do mundo incluindo as grandes cidades do Brasil batalhamos com três mega tendências que estamos investindo a primeira regra bom aqui já está repetindo então é só isso entendeu aqui eu peço desculpas a vocês mas na hora final de fazer essa enfim transcrição aí eu enfim errei aqui na cópia mas o que eu quero dizer aqui é que nós estamos diante aí da formulação clara de um grande investidor que expressa bem os interesses desse capitalismo rentista financeiro que localiza no urbano na cidade um grande um dos três grandes locos do investimento dos ativos financeiros geridos por esse por esse player né apenas expressando como digamos a fronteira da lógica de acumulação desse capital rentista financeiro passa a ser a cidade como enfim campo estratégico entendeu bom é isso que eu tinha para dizer para vocês espero que não tenha sido muito cansativo e que tenha apresentado aquilo que eu me propus apresentar aqui que é um cenário conceitual um cenário reflexivo que organiza a nossa maneira de pensar o observatório fazer o observatório funcionar e sobretudo o que orienta a nossa atual etapa de pesquisa e que certamente estará presente como tema de reflexão na apresentação de todas as aulas na medida de que as aulas estão organizadas em função dos projetos que estamos desenvolvendo muito obrigado bom Luiz César tem um conjunto de perguntas aqui eu vou tentar mais ou menos expor com as suas questões que surgiram e dizer que tem muitos parabéns para você tem comentários de que a aula foi vai para os anais é uma exposição excelente traz problemas contemporâneos enfim foi muito bem elogiado fora isso eu vou falar mais ou menos os comentários o Carlos Eduardo Pereira ele tentou puxar um debate a partir da biografia do livro que está disponibilizado para essa aula ele disse e pergunta a partir desse texto quais são as percepções que você tem que consegue elencar para explicar a relação entre empreender economicamente a cidade nessa dinâmica capitalista contemporânea e assegurar os princípios e o objetivo de uma reforma urbana qual a tensão entre esses dois elementos essa é uma primeira pergunta aí tem um conjunto de questões interessantes que conversam entre eles principalmente da Ana Lúcia Campinho a Rebeca a Jocinalto se um dos três depois quiser falar mas as perguntas deles tem uma relação com relação a questão da segregação urbana a Ana Lúcia por exemplo falou que os condomínios fechados mais distantes dos centros vêm sendo alterados vêm alterando numa dimensão esse índice de segregação urbana então dá para discutir quais são as novas dinâmicas de condomínios fechados que cada vez estão mais fora dos eixos centrais das cidades daí a Rebeca reaciona e fala assim que essa pergunta da Ana resulta interessante para debater outras questões da segregação urbana no caso da região metropolitana de Natal por exemplo vários projetos de Minha Casa Minha Vida foram para os municípios mais vizinhos de Natal então seria uma outra forma de segregação levando os trabalhadores para áreas longe dos centros urbanos aí Jocinaldo ele tenta ter uma reflexão com relação aos conjuntos de morarias populares construídos distante das áreas que concentram os serviços essenciais com dificuldades inclusive transporte público então isso tudo é uma forma de segregação pensada e também planejada então acho que dá para juntar essas três questões e tentar fazer uma reflexão com relação a elas o Cláudio Crespo traz uma pergunta bem legal que tem a ver muito com o contemporâneo ele pergunta assim como a forte insensão da China contribui para essa inflexão ultraliberal e esse ajuste do padrão de desenvolvimento brasileiro e por fim a Carolina Alan French ela fala que a pressão urbana e o contexto de retrocesso das políticas urbanas dada a ênfase na especulação principalmente coloca uma agenda de resistência técnica talvez não sei se ela quer explicar o que é resistência técnica então como melhor expressar esse desafio a partir desses três locos no final que você apresenta por enquanto essas são as questões tem outras perguntas aqui o Kevin pergunta por exemplo por que usar o conceito de ordem urbana ou teoria da variegação se esse foi o termo e não melhor modo de produção porque a ideia de modo de produção não daria conta de compreender como o homem mobiliza o trabalho social em suas relações intercambiáveis entre homens deles com natureza ou com instituições a pergunta e de como os produtos do trabalho tornam-se disponíveis para o estado ou são distribuídos socialmente então por enquanto essa pergunta mas podemos abrir para o debate depois quem quiser fazer uma pergunta mais específica pode falar que eu inscrevo aqui acho que eu não tem muito desculpa aí não você fez muito bem o seu trabalho obrigado Roberto caramba foram tantas perguntas a primeira assim por que usar o conceito de ordo urbano por que formular esse conceito e não o conceito modo de produção tem uma razão digamos assim de escolha letiva e tem também uma certa uma certa fundamentação digamos conceitual eu sei que isso se usa em muitos lugares a ideia do modo de produção urbano não tenho muita simpatia por essa formulação porque o modo de produção aliás Humberto já até avançou alguma resposta sobre isso enfim é algo bastante delimitado na literatura da economia política e portanto se restringe muito dentro dessa limitação digamos a dimensão propriamente econômica então assim poderia ter escolhido o modo de produção do urbano mas eu achei que era mais interessante pensar a partir desse conceito de ordem urbana que é formulado a partir da tentativa de entender a relação entre o padrão de desenvolvimento do capitalismo e as características da realidade metropolitana urbana metropolitana em suas várias dimensões não apenas na dimensão econômica essa ideia na verdade ela me foi inspirada pelo trabalho do Quirrano Quirrano escreveu um texto antigo em que ele discutia exatamente como a literatura sobre a cidade na América Latina pensava essa realidade isolada da sociedade como um todo pensava em si mesmo e ele nesse texto ele menciona de maneira até meio ampassant essa ideia da ordem urbana como uma maneira de superar essa compreensão apenas dos aspectos morfológicos sobretudo no que concerna organização do território do pensamento até então na sociologia urbana latino-americana eu lendo esse texto achei interessante essa ideia e tentei propor isso no observatório como uma variante para a gente pensar o nosso objeto tentando exatamente fazer essa articulação entre a ordem urbana e o padrão do isolamento do capitalismo na medida que me permitia achava eu ter uma visão multidimensional dessa realidade uma realidade territorial uma realidade política uma realidade social digamos cultural então tem aí um pouco de escolha eletiva e um pouco também de uma busca de uma consistência de um certo ponto de vista nada contra em princípio outras abordagens outras maneiras de formular não vejo necessariamente uma oposição apenas assim esses eu chamo isso assim de conceitos de uma teoria de médio alcance são conceitos que tem uma densidade teórica muito elaborada mas serve para iluminar a compreensão de uma determinada realidade com alcance histórico social cara agora estou perdido no que você falou me lembro aqui a China eu não vou responder na ordem eu sou muito ruim para responder perguntas porque eu anoto depois eu não consigo entender o que eu anotei mas sobre a China claro a China a entrada da China no sistema mundo capitalista uma nova fase ela nunca esteve completamente fora mas é uma nova fase porque ela entra agora no sistema mundo capitalista como um player que tem a capacidade econômica cada vez mais e política de disputar a hegemonia do sistema com todo o gigantismo gigantismo que é a China então qual é a consequência disso no capitalismo ocidental euroamericano por tabela brasileira é a brutal desindustrialização desse capitalismo a China se tornou a fábrica do mundo e tudo leva a crer que esse papel de fábrica do mundo será acentuado nos próximos anos então no nosso caso aqui isso numa industrialização dependente periférica portanto com uma fragilidade de ter um dinamismo endógeno completamente controlado uma das consequências é exatamente a nossa desindustrialização e a nossa transformação num país agroexportador e ao mesmo tempo um país plataforma do capitalismo financeiro rentista global há uma relação entre essa realidade e as consequências que a entrada da China teve como transformação da dinâmica do sistema mundo então enfim o Brasil está todo satisfeito de se tornar o celeiro do extrativismo necessário para sustentar a China extrativismo mineral dos recursos naturais etc mas também o extrativismo praticado pelo chamado agronegócios então isso significa uma afirmação muito difícil de ser contornada vai precisar de um projeto nacional bastante denso forte fundado politicamente nas forças internas para contornar os interesses que hoje se constituíram a partir dessa nossa transformação em celeiro e digamos campo do extrativismo necessário para a expansão chinesa ao mesmo tempo o lugar a plataforma de valorização do capital financeiro rentista global eu posso repetir isso tudo bem posso repetir tem um conjunto de questões repete então por mais que perguntas são um conjunto de reflexões que permite pensar esses modelos de segregação urbana a partir dos conjuntos habitacionais populares que estão longe do centro e que tem desafios inclusive de serviços essenciais dificuldades de transporte público que são formas de segregação que são planejadas que são propositais inclusive tem uma última questão que foi levantada quando você falava agora ultimamente sobre as cidades pequenas que esse modelo de segregação ou auto segregação também está acontecendo não só nas metrópoles mas cidades pequenas acontecem também que são conjuntos afastados etc num eixo e outros conjuntos em outro eixo como pensar em frear o tipo de separação então se você pode falar um pouco desses fenômenos também mas são muitas perguntas em relação a isso todas as conversas entre elas eu diria assim eu diria de uma maneira bastante periptória que o nosso modelo urbano é um modelo segregador e não é o resultado puramente do acaso das forças eu diria assim faz parte isso que tem a ver com aquele esquema que eu que eu apresentei faz parte da 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 constituição da ordem urbana como como fundamento como substrato da da de sustentação do padrão do desenvolvimento capitalista brasileiro vou lembrar o seguinte nós desruralizamos agora não me lembro exatamente a cifra mas se alguém souber pode me corrigir no espaço curto de tempo cerca de 30 milhões de pessoas que foram transferidas do campo para a cidade no curto espaço de tempo para constituir a força produtiva ativa de reserva que sustentou os ciclos anteriores de desenvolvimento industrial então como colocar na cidade esse contingente tão abruptamente desenraizado da da agricultura na cidade despreparada completamente despreparada considerando que essa concentração enfim era um elemento extremamente explosivo do conflito social o conflito social brasileiro não se armou exatamente na medida que esse conflito claro tinha uma vertente agrária do conflito todo o movimento pela reforma agrária todo o movimento de reivindicação da terra no campo esse confronto apesar dessa importância do mundo rural teve um epicentro extremamente impregnante que foi a cidade então como sustentar esse capitalismo que botou tanta gente em curto espaço de tempo na cidade sem que isso acumulasse um confronto crescente então essa ideia da fronteira me parece que dá conta de um lado desse mecanismo de apaziguamento de gestão anuladora do conflito eu acho que faz parte dessa política a constituição de um modelo segregador um modelo que manteve as classes sociais justapostas mas separadas eu diria mais um modelo segregador que não é só o modelo da autossegregação mas é um modelo também racializador não no sentido apenas da racialização pela cor mas a racialização pelos atributos sociais negativos e depreciativos e inferiorizadores que fazem parte por um lado da matriz cultural que legitimou as relações entre as classes sociais entre as instituições e as classes subalternas mas fez parte também de uma forma de construção territorial então a naturalização com que a gente fala coisas da nossa realidade é bastante expressiva dessa dimensão racializadora nós aceitamos chamar um determinado segmento social de favela quer dizer nós que eu quero dizer a sociedade como um todo às vezes até com sentido bondoso mas na verdade isso significa a localização de uma população de um território numa hierarquia que é uma hierarquia de casta de grupos de status de diferenciação não por condição mas de diferenciação por posição então fez parte do nosso modelo de conexão entre a ordem urbana e o padrão do desenvolvimento ter uma forma de organização do território onde a segregação é uma política a autossegregação e as outras formas de segregação compulsórias dentro dessa dupla gramática da proximidade territorial e distância territorial e distância social e proximidade territorial agora as classes superiores até então se autossegregavam na base do seu poder social do seu poder de ditar a legitimidade do uso do território então todas as nossas cidades e metrópoles tem lá as suas zonas SUS equivalente no Rio de Janeiro as áreas de concentração dessas camadas sociais com o seu poder social oriundo da sua posição na estrutura social transformado em poder urbano e poder dizer isso aqui é um espaço delimitado sem precisar de fronteiras materiais para delimitar o território simplesmente fazendo o jogo do poder pela distinção pela definição que é aceito ou não aceito naquele território como padrão de relação ou comportamento localizando os outros que não fazem parte desse território como não legítimos eu acho que essa mudança que vem ocorrendo na ordem urbana brasileira vem colocando a necessidade de uma transição para um outro padrão de autossegregação que é onde a delimitação territorial as fronteiras territoriais passam a ter mais importância do que as fronteiras constituídas pela construção social dessas fronteiras porque o conflito apesar de toda essa dinâmica de anulação do conflito o conflito vem se constituindo a contestação vem se constituindo mas o que eu quero dizer é o seguinte que nós estamos já há algum tempo numa transição de uma lógica segregacional segregacionista das altas classes superiores baseada no poder social nas fronteiras sociais para uma outra que mercado e fronteira material fronteira física estabelece os distanciamentos necessários as proteções necessárias então esses fenômenos que estão acontecendo até de enclaves de classe média na periferia tem a ver com a transformação da lógica da autossegregação pelo exercício do poder social para um outro que é o exercício do poder de mercado e o poder de delimitação do território fisicamente essa é a minha interpretação pelo menos não sei se eu respondi a pergunta né mas eu acho que tem um comentário interessante que mereceria uma reflexão nossa que a gente não tem muito trabalhado e eu acho que agora essa questão na pandemia até está surgindo com mais força que é a segregação no sentido da segregação dos serviços o que que são os serviços da ralé daqueles que estão no limbo e os serviços que estão das camadas superiores a gente nunca prestou atenção nisso mas o transporte evidencia isso de uma maneira muito forte na cidade quer dizer o transporte coletivo é o transporte para ralé para os que estão embaixo para aqueles que não tem um valor social alto e a gente não vem muito trabalhando essa dimensão da segregação e agora a pandemia está colocando uma questão aí porque enfim essa precariedade que caracteriza esse serviço exatamente como consequência de ser o serviço para ralé é hoje um problema a ser pensado até pelo de cima porque eu sou é um vetor de disseminação da pandemia bastante forte leva a pandemia para onde vão as pessoas leva com o vírus agora transporte é um exemplo agora a gente precisava pensar também outros eixos dos serviços e a sua lógica de segregação nós fizemos isso na área da educação tentando pensar como a chamada educação pública é em si mesma um serviço organizado dentro dessa lógica da segregação e dentro do setor da educação pública há uma lógica interna intrínseca de segregação um famoso trabalho que é que foi feito pela Carol Carol era o nome dela Maria Carolina Cristóvão que estudou exatamente um conjunto de escolas localizadas perto de favela que eram vistas pelos próprios atores do sistema educacional como uma escola desvalorizada por serem receptoras de uma população vistas como despreparadas cheia de problemas etc que não deixa de ser verdade problemas familiares etc mas o que esse trabalho revelou como algo interessante ao mesmo tempo chocante é que os próprios atores os atores da educação internalizavam uma ideia de que o papel desses atores não era educar mas era cuidar socialmente com uma assistência social dessa população desvalida de crianças vindas desse meio abdicando completamente da sua função educativa mas enfim eu acho que esse tema da segregação não só produzida pelos serviços mas a segregação como um eixo os serviços como um eixo de segregação me parece um tema muito interessante muito importante e há poucos trabalhos sobre isso resistência técnica que foi uma pergunta também um comentário feito dentro do nosso ideário nós acreditamos que embora a partir dessa ideia da autopística e da teoria crítica embora a disputa sobre a cidade ideal que queremos a cidade da justiça a cidade da sustentabilidade a cidade da coesão a cidade da inclusão seja uma disputa que se dá no plano político ideológico não há dúvida mas o papel do conhecimento e da técnica tem o seu lugar tem o seu lugar até para vertebrar a disputa no campo político ideológico e nós temos algumas experiências no observatório nesse sentido de como por exemplo colocar na fala dos atores dos conselhos municipais com os quais nós trabalhamos uma narrativa fundada argumentada a partir de um certo conhecimento tinha um papel político na relação de disputa de determinados temas não não que isso signifique que a ação política passa a ser exclusivamente pautada pela razão mas isso passa a ser também um recurso político ou seja no debate de repente um determinado ator que reverbera uma determinada ideia e se fundamenta essa ideia no poder simbólico da ciência do conhecimento da universidade aumentava a capacidade dele de ser ouvido então assim resistência técnica eu acho que é uma ideia que merece a gente admitir e pensar e trabalhar sobre ela não sei se a pergunta foi nesse sentido tem um conjunto de pessoas que querem intervir para debater com você tem uma lista de três pessoas aqui mas antes de dar o microfone para eles tem uma questão de uma aluna a Beatriz falou o seguinte Beatriz Moura na sua opinião Luiz César ainda que a espoliação urbana seja o que eu sou de Kovarik que pensou São Paulo nos anos 70 é possível utilizar esse conceito de espoliação urbana para explicar a condição urbana de metrópoles atuais como por exemplo Belém que é uma metrópole periférica então deixa aí estacionada para responder depois eu vou dar a palavra para começar o Felipe Quintanilha que tem uma uma questão depois o Carlos eu queria eu queria eu queria eu queria eu queria responder Felipe Humberto eu queria responder rapidamente essa pergunta porque ela está colocada aqui agora que eu me lembrei o que é essa é uma pergunta super importante essa pergunta super importante porque o conceito de espoliação urbana ele é formulado a partir de um certo uma certa matriz teórica vinda da França em que o urbano era pensado como uma questão dentro da ideia da afirmação de uma ordem industrial na medida que essa ordem industrial para ser consolidada como uma ordem hegemônica era necessário constituir também as condições de reprodução social dos trabalhadores não não por uma dádiva do capital industrial mas como uma necessidade de afirmar a estabilidade dessa ordem industrial assim como foi importante para a afirmação dessa ordem industrial reconhecer os direitos sociais e constituir o que depois vai ser chamado o estado de bem-estar social que foi uma forma de incorporar os trabalhadores a essa ordem industrial domesticando de outra maneira do que a maneira na periferia o conflito capital-trabalho foi necessário também reformar o urbano constituindo outro habitat outras condições de reprodução para também domesticar o conflito capital-trabalho então o conceito de escolhação urbana vem dessa inspiração e a ideia é que no quadro da dependência isso não se dá devido a enfim a maneira como o trabalho foi constituído como força produtiva entre nós baseado naquilo que eu falei da acumulação primitiva via transferência massiva da população do campo para a cidade então a expulhação urbana além da exploração do trabalho o capital também não dota o urbano das condições necessárias para uma ordem industrial porque ela pode se manter sem a necessidade de reformar a precariedade a ausência de serviço etc etc que caracterizou a formação dessa ordem agora numa lógica num ciclo em que o padrão de desenvolvimento do capitalismo brasileiro passa a ser esse rentismo financeiro essa necessidade de incorporar o trabalho a uma ordem econômica não é mais uma questão na medida que a relação entre essa dinâmica de acumulação financeira rentista com o território e com o urbano não é a mesma no capital industrial não há uma necessidade de capturar os efeitos da aglomeração para que haja uma diminuição dos custos de produção e de reprodução que são elementos importantes dessa conexão entre a ordem industrial e a necessidade da reforma urbana o capital que expressa essa lógica vai se localizar em como se diz em em núcleos onde ele tem tudo que é necessário do urbano a sua mercê para estar ali numa lógica de reprodução não tendo grande importância para ele o que se passa além do território mais específico onde ele está localizado então nesse sentido a gente tem que repensar essa questão da espoliação urbana e talvez recolocá-la mais no plano dos direitos humanos e sociais em geral a necessidade da reprodução social em função dessa conexão nova entre o capitalismo sob dominância financeira rentista e a cidade e a metrópole eu acho uma questão extremamente importante ou seja o confronto capital trabalho que acabou levando aos trabalhadores a colocar como necessidade da sua existência um determinado tipo de urbano reformado com serviço etc já não é mais capaz de gerar a mesma coisa na situação em que a dominância desse capitalismo é essa dominância financeira rentista por quê? porque esse capital não precisa do urbano como um todo precisa de parcelas apenas onde os clusters de localização dos vários segmentos estão localizados o resto é o resto o capital industrial o trabalhador chegar cansado até o local de trabalho tem um custo de deslocamento elevado levando ele a reivindicar mais salário se reproduzir mal na sua moradia era um problema do capital também passou a ser um problema do capital na medida que isso gerou nova frente de confronto entre o capital e o trabalho bom vamos lá tá bom temos umas meia hora de aula então dá pra fazer um pequeno bate-bola o Felipe Quintanilha depois na lista tem o Carlos Eduardo Pereira e por fim o Cleber Silva então Felipe com você aí tá ativado o som aí estão me ouvindo? isso obrigado 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 professor Luiz César aula espetacular sou do programa sou doutorando do programa de sociologia política aqui na UENF no interior do Rio de Janeiro aqui em campus e professor vou tentar ser sucinto mas me veio a cabeça não tem como não pensar depois dessa aula espetacular pelo menos olhando a minha região especificamente aqui que a gente se torna um exemplo claro talvez dessa Growth Machine do Harvey Mollet essa máquina de crescimento e principalmente em áreas como estou me referindo a campus que tem 4 mil quilômetros quadrados e 70% da população ainda concentrada em 1,5% da área uma alta densidade e muita área de expansão e aí eu queria só ouvir se dá pra gente ouvindo toda essa exposição sobre esse modus operandi do capitalismo dessa vertente do capitalismo independente das nomenclaturas se a gente pode entender que de fato o que aconteceu nos Estados Unidos na visão do Harvey em termos da máquina de crescimento especificamente como ele analisou na Califórnia e tal se dá pra gente de fato perceber isso aqui no Brasil eu estou tentando analisar isso a partir dos exemplos de Campos e Macaé especialmente das diferenças gigantescas que existem entre Campos e Macaé apesar dos dois serem em tese capitais do petróleo mas a indústria está em Macaé Campos é só um petrorentista enquanto a indústria está em Macaé se daria pra gente pensar nisso e uma segunda colocação se eu pudesse falar um pouquinho sobre essa questão do conceito de smart cities esse conceito de cidade inteligente que vem dominando a agenda da maior parte das parcerias público-privadas se de fato esse conceito de smart cities é claro que a tecnologia é muito bem-vinda para as cidades é óbvio mas se por detrás dá pra enxergar que obviamente isso faz parte desse projeto estruturado de dominação do capital por detrás desse conceito de cidades inteligentes essas duas colocações muito obrigado pela oportunidade Carlos Eduardo agora consegue me ouvir agradecer a oportunidade participar de uma disciplina tão importante em rede no caso a minha pergunta ela vai levar em consideração não nos tuos aulas mas também o texto que foi disponibilizado que é pra falar um pouco sobre a reforma urbana queria a opinião do senhor a respeito no caso quais as percepções que o senhor consegue elencar para explicar essa relação entre empreender uma cidade economicamente na dinâmica capitalista e também assegurar os princípios e objetivos de uma reforma urbana que o senhor reitera nos três capítulos que foram disponibilizados para a leitura e também parabenizar também pela excelente explanação do professor Luiz obrigado bom o Kleber para fechar essa primeira roda olá estão me ouvindo ouvindo sim pode falar ok a minha pergunta vai no sentido da assim eu coloquei até nas perguntas aí no chat o crescimento demográfico de cidades médias confirmaria uma tendência de metropolização no interior do território enquanto uma certa estabilidade pelo menos aparente demográfica marcaria pelo menos um processo de desmetropolização de grandes centros que aí entra a questão dos centros esvaziados de moradores que já é um desafio já de algumas décadas e as novas tecnologias facilitariam o processo de assentamento de classes médias distanciadas dos grandes centros é essa minha pergunta não tem mais ninguém na lista acho que pode reacionar aí eu te reagi césar não tem mais ninguém na lista acho que pode não tem mais ninguém na lista acho que pode eu não estou ouvindo você porque deu uma caída aqui na minha conexão eu acho que na minha conexão vocês estão me ouvindo né sim sim estamos te ouvindo sim sim olha só bom agradeço pelos elogios Felipe Carlos Kleber eu começar com a tua pergunta sem dúvida você tem hoje um fenômeno já há algum tempo né de um crescimento demográfico maior fora dos centros metropolitanos pelo menos sobretudo os chamados primazes aqueles que enfim constituíram historicamente os lucros centrais da rede urbana brasileira como aglomeração com função metropolitana entendeu é agora enfim eu não não chamaria de uma deixo metropolização esse essa estabilização da taxa de crescimento dos centros metropolitanos porque na verdade o conceito de desmetropolização acaba implicando na ideia de uma perda de relevância econômica política de certa da metrópole que eu acho que está longe de acontecer enfim eu acho que ainda há uma função de concentração de poder aliás faz parte do próprio conceito de metrópole né o conceito que tem a ver com a concentração territorial do poder político poder social e assim por diante mas sem dúvida nenhuma você tem hoje uma diversidade quer dizer uma interiorização do crescimento maior e nas fronteiras da expansão do agronegócio e tal formando inclusive constituindo inclusive fenômenos urbanos novos né mas enfim eu não chamaria isso acho que você também não chamaria isso de desmetropolização porque essa palavra acaba carregando um conteúdo que não é aquele que a gente quer dar que é essa suposta perda de relevância econômica social política da metrópole eu continuo achando que assim as metrópoles são o centro gravitacional da questão social né da questão do poder político e do poder social e depois muito destes centros fora da metrópole que estão crescendo muitas vezes eles são crescimentos que significam uma extensão territorial da própria lógica metropolitana um pouco que vem acontecendo em torno da cidade de São Paulo da região metropolitana de São Paulo agora eles inventaram uma outra coisa que é enfim agora esqueci o nome uma outra outra maneira de delimitar o que é o metropolitano em São Paulo mas muito destes centros aí eles crescem mas crescem por uma dinâmica que tem a ver com a própria conexão que esses centros tem com a metrópole acho que a aula que o pessoal a Olga a Sandra etc vão dar sobre isso vai ajudar a tornar isso mais claro e mais elaborado eu acho que eu consegui chegar até o final da resposta do Kleber né assim Felipe eu não tenho dúvida nenhuma que a ideia expressa nesse conceito de máquina do crescimento tem total pertinência para pensar a economia política da urbanização na metrópole e não para agora apenas eu acho que essa ideia ou seja a ideia de que em determinado momento uma coalizão de interesses que se constitui para extrair renda de diversos através de diversos projetos que faz o redesenvolvimento da cidade seja a renovação urbana ou seja a expansão da malha urbana né a meu ver é bastante pertinente para pensar a política urbana dentro dessa visão que eu passei que eu expressei aqui né do papel do urbano dentro da Sagrada Aliança né quer dizer a acumulação urbana como um lugar protegido pelo Estado para que os capitais locais pudessem manter a sua reprodução na situação de um deslocamento em função da internacionalização industrial brasileira já em período anterior eu acho que tem tudo a ver eu acho que o Rio de Janeiro não dá para entender o Rio de Janeiro sem essa ideia né e eu diria assim que nós temos uma história uma trajetória dessa máquina de crescimento que pode ser lida segundo as frações que são dominantes em cada momento né tem um determinado momento que a fração dominante é a fração do capital empreiteiro de obras públicas o outro momento é o capital imobiliário e o outro momento é o capital concessionário e o outro momento é uma articulação entre o capital o capital imobiliário e o capital fundiário é claro que a gente tem que tomar o cuidado para pensar como esse arranjo se constitui numa num cenário institucional que é diferente do cenário americano e isso significa dizer que a ideia que inclusive os americanos hoje estão desenvolvendo que é a ideia de máquina de crescimento com uma articulação interescalar de bloco de poder isso já está presente entre nós entendeu o governo federal incentivando se conectando por exemplo com a máquina de crescimento de natal através de uma política de construção de moradia pelo BNH que produziu lá amarantes isso é uma ação que vai se conectar com os interesses locais da máquina de crescimento e permitir extração de renda etc então tomando cuidado com relação à necessidade de fazer uma leitura institucional política apropriada ao cenário brasileiro eu acho que é totalmente pertinente agora ao mesmo tempo eu acho que essa máquina vem mudando em função dessas transformações que nós estamos conhecendo se essa máquina antes tinha como protagonista principal os atores das frações do capital mercantil inseridas no circuito do capital concessionário capital imobiliário capital de serviço capital fundiário hoje nós temos cada vez mais como players dessa máquina grandes capitais articulando vários circuitos então a gente tem experimentos também expressando isso por exemplo o ciclo de grandes eventos do Rio de Janeiro teve muito essa característica da Odebrecht hoje bom hoje ou não mais mas é um player que está presente no próprio circuito financeiro na construção enfim na concessão de serviços etc então há uma mudança portanto da lógica da lógica do capital mercantil para o grande capital cada vez mais submetido a lógica rentista financeira ou submetido ou expressão da lógica rentista financeira isso é uma questão importante para entender o funcionamento da máquina hoje em relação ao que foi no passado e a outra outra questão é que isso também tem uma transformação no sentido do padrão de produção do espaço se no momento anterior a produção do espaço poderia ser entendida como uma espécie de produção molecular você ia expandindo transformando molecularmente o espaço hoje a presença desses atores não só pela sua expressão de atores da lógica financeira rentista mas pelo tamanho desse capital não é mais o capital mercantil eles tem muito mais poder de orquestrar diretamente as condições de geração de renda do que tiver os pequenos capitais os médios capitais representantes da lógica mercantil no outro momento então no outro momento essas frações eram muito tributárias da ação delas mesmo para gerar novas condições de rentabilidade ou do próprio estado hoje eles tem uma capacidade de orquestrar via articulação entre capitais e via articulação mobilização do estado para poder poder gerar novas condições de extração de renda isso coloca a pauta da reforma urbana Carlos Eduardo na crista da onda porque isso significa que seja digamos a desimportância que tem o urbano metropolitano como totalidade para o capital financeiro rentista então ele está preocupado com a Berine está preocupado com os centros de cluster de localização deles então urbano metropolitano não é um problema do capital seja pela inclusão dessa lógica na produção da cidade nós vamos ter cada vez mais um confronto entre o urbano como a necessidade vital para a reprodução da vida eu digo da vida biológica a vida social a vida individual a vida moral e a lógica do lucro então o tema da reforma urbana ou seja tentar transformar essa cidade para que ela atenda as necessidades da reprodução da vida me parece ser um elemento fundamental para elaborar o conflito na cidade então eu diria para você Carlos Eduardo a reforma urbana reelaborada porque não se trata apenas de reivindicar os serviços mas reivindicar um outro urbano uma outra capacidade de organização desse urbano me parece assim reformulando readaptando a plataforma anterior ela continua e a meu ver estará na ordem do dia nessa etapa nova que a gente vai viver de certa maneira a pandemia tematiza isso tematiza isso quer dizer é impossível uma sociedade viver com aglomerados urbanos do tamanho que nós temos não são pequenos não são cidades de acoreia é uma São Paulo 20 milhões de habitantes com tamanha vulnerabilidade e tamanha precariedade do habitat no sentido geral nas condições de reprodução social é isso Humberto bom é tá obrigado só tem duas últimas questões nós temos ainda mais 10 minutos se você puder fazer uma pequena reação sobre elas porque também conversa com esse debate anterior né a Fernanda ela falava o seguinte com relação à ideia de desmetropolização ela pergunta essa expansão esse crescimento tanto demográfico como econômico das cidades médias não seria parte de uma metropolização para além da metrópole como colocou a Sandra Alicione o que você acha dessa questão essa é uma pergunta e a Ana Lúcia vai fazer uma pergunta que daria para um debate maior se você quiser responder agora pode responder mas a gente já deixa para a semana né ela quer pensar a questão das milícias os milicianos nas metrópoles principalmente na área imobiliária né a exemplo do Rio de Janeiro se você puder fazer uma reflexão com relação a essa crescente presença né é isso para fechar o dia acho que seria bom fechar com grande estrela olha sem dúvida em alguns casos acho a aula que vem certamente vai ser tema da aula eu acho que em determinadas situações nós estamos conhecendo uma extroversão da metrópole o que não aparece de maneira clara puramente na estatística né crescimento da da cidade x e tal mas se a gente for ver e aí tem uma certa dificuldade empírica da gente capturar isso porque a gente tem muita dificuldade de estatísticas econômicas que possam identificar os fluxos de troca que existem entre os territórios nós não temos estatísticas muito boas até porque o IBGE abandonou o censo econômico ali era uma das fontes importantes a regime tem mostrado tem mostrado um pouco esse lado das conexões que existem entre esses espaços então muitos dos casos de territórios que parecem ser territórios não metropolitanos são territórios que se organizam sob uma dinâmica que decorre da sua conexão com a metrópole bom não podemos chamar isso certamente de uma desmetroponização podemos chamar isso de uma extroversão da metrópole ampliação da escala da existência organizativa da metrópole isso é tanto mais importante na medida que as novas tecnologias de comunicação e informação permitem interações econômicas interações também sociais à distância antes a gente trabalhava muito com o conceito de conurbação para identificar o que é metropolitano hoje esse conceito está absolutamente ultrapassado pelas possibilidades de um mesmo espaço estar integrado por fluxo econômico sem estar em contiguidade sem estar em proximidade essas realidades novas de emergências de centros urbanos aparentemente fora do âmbito do raio de existência da metrópole às vezes esconde uma nova forma de conexão entre o econômico e o território agora nós temos também fenômenos diferentes acho que um fenômeno que me parece a gente tem uma certa dificuldade de pensar nossos colegas de Belém nos ajudam muito o que é o fenômeno na escala amazônica submetido a uma outra lógica que tem a ver com o extrativismo e tem uma conexão muito mais para fora do que para dentro talvez nós temos fenômenos urbanos um pouco distintos que merecem uma reflexão nossa ou um urbano que vem sendo constituído por essa expansão alucinada do capitalismo do agronegócio quer dizer também é um urbano que não está no território da produção às vezes o urbano está desconectado territorialmente da área de produção mas ele é o produto da lógica da utilização dos recursos naturais e do território dentro dessa dinâmica extrativista então sim nós temos alguns fenômenos de diversificação da urbanização com a constituição de subcentros mas enfim certamente a Olga e a enfim o pessoal que vai fazer a segunda aula vai poder discutir isso com mais propriedade com mais tempo tá bom então acho que a reflexão com relação a fenômeno miliciano e outros fenômenos que tem na metrópole vamos deixar essa essa é difícil eu sei essa isso seria um tema em si mesmo né pois é pois é bom a gente vai ter outros fenômenos urbanos discutidos ao longo do ciclo do primeiro módulo que esse debate inclusive o dia de hoje abre o momento para ter uma discussão ao longo da semana como já Thais falou tem uma aula disponibilizada ao longo do Google Classroom uma sala completa onde se pode compartilhar biografia compartilhar mais dúvidas é um caminho para o Luiz César inclusive podemos trocar textos que acho interessante que debate com essa questão podemos até retrucar traçar conceitos enfim para enriquecer um pouco o debate que contribua para o trabalho final de vocês então inclusive também para quem não sabe tem essa aula fica gravada no YouTube no site do observatório no canal do observatório você pode se inscrever também no canal do observatório para acompanhar tanto os lives quanto essas aulas e aí você pode rever outras questões que ajudem a uma reflexão superior né a aula 2 vou reafirmar isso a gente vai reafirmar ao final de cada aula corresponde a uma sala diferente do grupo classroom essa sala que foi feita só para hoje com essa lista de hoje com a grade de hoje a próxima aula já tem um link diferente que a Thais disponibilizou para vocês então é só para não o link é o mesmo é o mesmo zoom para todas as aulas mas cada aula tem uma sala distinta do grupo classroom onde tem os terços e tal e aí Luiz você está tendo um monte de parabéns para você que a aula foi ótima muito obrigado e enfim tem um pouco acho que serviu bastante para o debate tivemos mais de 200 pessoas hoje 220 chegamos a ter hoje eu agradeço muito a atenção de vocês o interesse estou bastante bastante otimista que a gente vai fazer um curso legal um curso que vai germinar outras coisas vai estender também a nossa articulação a nível nacional porque dentro desse conjunto aí de pessoas interessadas tem outras tem pessoas que estão na verdade agora se conhecendo o que é observatório e enfim também vai ser um momento para a gente aprender e reproduzir mais na frente essa experiência uma coisa que eu gostaria de destacar que essa experiência tem eu como professor de muitos anos eu sempre achei que nós tínhamos uma dificuldade de levar para a sala de aula não apenas o que nós conhecemos dos autores e das teorias que é sempre importante dos conceitos mas levar um pouco a experiência de pesquisa às vezes fica difícil de fazer isso há uma compressão muito grande do tempo enfim então eu acho que o que tem de interessante entre outras coisas nessa experiência é poder compartilhar com vocês a experiência de pesquisa do observatório em cada uma das aulas certamente serão comentados aspectos metodológicos conceituais etc mas também aquilo que a gente pode chamar cozinha da pesquisa como é que você transforma uma ideia teoricamente formulada num conceito que você assume e no experimento de pesquisa quais são os problemas as dificuldades né eu acho que trazer para dentro de sala de aula isso me parece muito enriquecedor enfim para a formação das pessoas que estão aí mestrado e doutorado e que também não está enfim certamente vai estar daqui para frente então estou bastante otimista esperançoso e alegre com essa experiência agradeço mais uma vez a vocês aos colegas que toparam essa empreitada e os colegas da coordenação especialmente a Humberto que foi muito eficiente nesse papel de mediador de articulador da relação com vocês e estou à disposição para qualquer discussão dúvida etc tá bom obrigado obrigado pessoal então estamos abertos o debate a semana começa e aí agradeço todos pela presença também desculpe qualquer inconveniente com a lista de presença de hoje mas estamos aprendendo e vamos resolver isso logo tchau obrigado boa tarde bom fim de semana boa tarde